Música Vamos al puerto Está más en playa, ¿no? ¿Cómo se llama Puerto Tres Atlánticos? ¿Ah? ¿Cómo se llama Puerto Tres Atlánticos? ¿Cómo se llama Puerto Tres Atlánticos? ¿Cómo se llama Puerto Tres Atlánticos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho me atendido, eu tenho que fazer Eu tenho que ter tudo, tudo que tem, todo o meu Estou aqui dentro eu vou ficar no céu, eu tenho um Eu tenho muito esperado, eu tenho que estar Eu tenho muito medo Porque meu pai não disse É um grande grande É um fogo que eu vim ao longo da vida Se te chamem de D-E-C-A-M-A-M N-O-N-D-E-C-A-M-A-M e-C-A-M-E-C-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M E-C-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A Ouvrez o projeto, ouve o projeto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL